Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer participou hoje de manhã do lançamento da 12ª edição da Agenda Institucional do Cooperativismo. O documento consolida as propostas que serão defendidas durante este ano pela Organização das Cooperativas Brasileiras, junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Michel Temer disse que a maior necessidade do país é a segurança jurídica e obediência à Constituição. O presidente destacou também alguns resultados alcançados pelo governo, especialmente na área econômica. Nós estamos caindo a inflação, caindo os juros, nós estamos recuperando o emprego, nós estamos recuperando a economia graças, devo dizer, à atividade do agronegócio, que boa parte do PIB foi sustentado pelo agronegócio pelo que os senhores fazem, não é verdade? Então nós temos que ser otimistas, nós temos que dizer, temos dificuldades? Nós temos, outros países têm, mas o Brasil, eu digo assim, o Brasil voltou. E com o apoio dos cooperados e das cooperativas, voltou para ficar e ser, se Deus quiser, uma grande cooperativa. E ainda hoje, o presidente Michel Temer recebe parlamentares e participa da cerimônia de apresentação dos oficiais generais promovidos. E tem novidades para os consumidores que estão devendo cheque especial. Os bancos aprovaram novas regras. A partir de julho, as instituições financeiras terão sempre disponíveis para o consumidor uma alternativa mais barata para o parcelamento do saldo devedor. Os bancos se comprometem a mandar um alerta toda vez que o correntista entrar no cheque especial. Caso use mais de 15% do limite durante 30 dias seguidos, o cliente vai receber uma proposta do banco para mudar para uma linha de crédito mais barata. No extrato, o limite do cheque especial vai ser mostrado sempre à parte, separado do saldo da conta corrente. A opção pela linha de menor custo poderá ser feita a qualquer momento. Os bancos vão promover também ações de orientação financeira relacionadas ao cheque especial, especialmente no que diz respeito à sua utilização em situações emergenciais e de forma temporária. O Ministério do Desenvolvimento Social reajustou em 15,3% o valor repassado pelo governo federal aos municípios participantes do programa Criança Feliz. A transferência é feita de acordo com a quantidade de crianças e gestantes acompanhadas e o reajuste já vale para o mês de abril. Com isso, o repasse às prefeituras chega a R$ 75,00 por pessoa atendida. Mais de 2.600 municípios aderiram ao programa e quase 2.000 já realizam as visitas domiciliares. As ações são voltadas às gestantes e crianças beneficiárias do Bolsa Família, com idades entre 0 e 3 anos e aquelas de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada. Preocupação com o bullying leva o Ministério da Educação a defender o Pacto Universitário pela promoção do respeito à diversidade, da cultura da paz e dos direitos humanos. O objetivo é superar a violência e o preconceito e a discriminação no ambiente escolar. O bullying é a prática de atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidas, cometidas por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. Em outros termos, significa todo tipo de tortura física ou verbal que atormenta vítimas no Brasil e no mundo. Geralmente, a autoestima está prejudicada, a autoconfiança, a questão de eu não sou merecedora de fazer isso ou aquilo. A pessoa pode entrar numa depressão e nem saber que foi por causa do bullying que ela sofreu. E sendo criança, ela não consegue se defender. Então, ela vai sentir os prejuízos na adolescência ou na vida adulta. Com dificuldades no trabalho, de realizar, nos estudos, na profissão. Então, traçam marcas profundas que a pessoa se dá conta mais tarde. Preocupado com a questão, o Ministério da Educação propôs às instituições de ensino superior um pacto pela paz e de respeito aos direitos humanos no ambiente escolar. Mais de 330 instituições já aderiram ao pacto e vão capacitar professores da educação básica na mediação de conflitos. É uma situação preocupante em todo o país, né? Sabemos disso, a questão da violência. Nós vivemos isso em nossa sociedade, em nosso país. No caso das escolas, nós temos uma preocupação muito grande de trazer para dentro da formação dos estudantes, seja as crianças da educação básica, os jovens e adultos da educação superior, a temática da valorização do respeito à diversidade. Porque isso significa respeitar o outro, isso significa avançarmos em uma cultura de paz, isso significa em refletirmos de que precisamos ter um ambiente de convivência mais plural. O Ministério da Educação prorrogou até o próximo domingo, dia 15 de abril, o prazo para pedir isenção de taxa no Enem 2018. O sistema de solicitação foi modificado após problemas em 2017. O pedido é feito pela internet e no site do Enem. Tem direito à isenção na inscrição os estudantes que estejam cursando a última série do ensino médio na rede pública ou que tenham estudado como bolsista integral em escola particular. Também é preciso ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. O resultado do pedido de isenção sai no dia 23 de abril. Quem tiver o recurso negado terá cinco dias para pedir revisão. As provas do Enem serão nos dias 4 e 11 de novembro. As inscrições começam no dia 7 de maio. Mais de um milhão de requerimentos foram enviados até a semana passada. O MEC espera que cerca de 4 milhões de pessoas peçam a isenção da taxa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.